Bom dia! Não tô falando baixo porque tá todo mundo dormindo ainda Eu comprei aqueles leites de galão, tá ligado? Que todo mundo fala que é ruim Já vou comprovar se é ruim mesmo Então vamos experimentar esse troço aí Vamos ver se é bom ou só Vamos ver se vou conseguir abrir com a mão só Acho que não É bem tudo Hora da verdade Como tá com o cereal? Parece o normal dele Hoje a gente vai comer até explodir Comida! Tamo indo nesse restaurante chinês aí Flamingo No Flamingo Grill Tem um monte de comidas diferentes E gostosas E búfalo Buffete Crocrete Buffete Confete MM É buffet filha, não é buffet Tá cheio? Acho que não né? Tá maravilha Que maravilha Tamo começando aqui com o sushi Não é não amor? Tá gostoso? Felicidade da criança Hummm Cara do Court É bem comecei Com licão Não é não é perigo Foi bom Foi bom O calor aqui Não é nem Agora a gente já comeu Já estamos empanturrados Olha o tamanho da minha barriga Não mostra a minha não Tu foi tudo pros peitos Os peitos, é? Tu foi tudo pros peitos? Os peitos tá bom, né? Então tá bom Tem que comer mesmo Agora a gente vai no parquinho de diversões Mentira, a gente vai só no parque Porque a Tataia vai tirar fotos Vai trabalhar Vai tirar foto de mim Não é não? É Porque ele precisa de fotos bonitas Não precisa não Ah não, já tem um monte que eu já tirei É, isso aí Precisa atualizar Atualizar? É Atualizar o Instagram Atualizar Totalizar 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 Ué Uma nova palavra Pega essa palavra aí não Totalizar Totalizar Catalizador Totalizador Estamos aqui no parque agora A Tataia tá trabalhando Tirando umas fotos aí Foto de gestante Não sei por que que eu tô falando assim É A gente acabou de sair do cinema Aqui em Jersey City Fala aí como que é o cinema da Keymore Puta caralho Nossa Melhor cinema da vida Cara Tipo As poltronas são reclináveis Mas tipo Você deita Tá ligado? Você deita mesmo Você deitado Deitado no bagulho Né? 14 dólares só cada 14 dólares cada ingresso Sacanagem? Não É América 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 Agora a gente vai pra casa né Porque A gente foi um dia cheio Né? E o filme Baywatch é muito da hora Assim sim Vale a pena E é isso aí Chegamos em casa agora Agora vamos descansar Eu vou encerrar o vídeo aqui Meu tchauzinho amor Tchauzinho amor Se você gostou do vídeo Dá um gostei aí Dá um joinha né Vamos bater o recorde de like Que são 8 Não deu nem 11 likes O bagulho pra mim raspar a barba Que isso Você toma vergonha na cara Põe o like aí no bagulho Tem 22 mil 9 likes pelo menos Vai Pra ele raspar isso daí Não, não Tem que ser 11 11 o número da sorte Dá O primeiro é de 7 Que é o número da sorte O meu é 11 No céu Beleza gente Eu vou ficando por aqui Tchau Tá bom Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti